O canal é boa, o canal é bosta. É bosta, eu gosto desse mapa. É bosta, é bosta, mas eu gosto. E aí, mano? Serbo Ziggs com os leques. Ai, cortei isso aí. Tudo bem, Filipinha. Te perdoa. É assim mesmo, gente. Estrela é assim. É que eu não posso fazer a intro. Por que não? Porque não deixam. É, melhor não, né, Filipinha. Essa intro é muito bonitinha. Não me deixam fazer. Ai, ai. Quando tá girando essa bolinha é porque os caras não vão conectar? Ou como é que é? Não, é. Dois que não conectou. É que tá carregando. Buck com 117 ping. Provavelmente do outro lado deve ser o cara com 177 ping. Me pariu. Vamos ver o nível dos amiguinhos enquanto isso. Ó, da hora. Tem um platina do lado de lá. Um nível 95. Um 90. Um 40, né? Ah, se a gente jogar bonitinho, entendeu? Se a gente fizer as caras legais. Uhum. É barco. Sério? Yep. E a gente não tem termite. Não, tá tranquilo. Nossa, eu vim de tec. Nossa. 10 segundos. Ah, vacilei. Devia ter de black. Não. 5 segundos. Ih, não é barco também não. Beleza. Em cima do barco ali é escritório. Já peguei. Bora. Eu vou começar a decorar as câmeras desse jogo, velho. É, na moral. Os caras explodiram um barco ali embaixo. Tem gente, tem gente embaixo. Tem gente embaixo, com certeza. Pode ir lá. Tem gente embaixo. Alguém quer pegar bomba aí? Não, de boa. Segura aí. É porque eu vou, eu vou por baixo aqui ó. Eu vou por o estéril. Eles meteram o que é só, ai ai. Nossa, o buck tá muito lagado, coitado. Ah, fodeu, o C4. Ah, mano. Tem onde? Na esquerda da... Nossa, mano. Tomei uma C4 na cara agora por muito pouco mesmo. Tô dando conta não, velho. Eu não consigo tirar o cara por causa da porra do Brightness. E o cara tá me comendo de tiro. ó, eu vou pego lá dentro. Piscuto de rifle encartado, o amor. Tomei. Tem gente que me matar. Eu vou junto com o Patici, que eu acho bom. Nossa, coitado do buck mano, ele tá morto. É esse que me matou. Pera aí, potinho. Ficou... O cara vai roxar em ti, hein, potinho. Se eu carregar essa porra aqui dessa arma, não tem tiro nenhum. É isso, meus caras não erram o pré-file. Ele tá tomando um porra. Ah, mano, tá ali, Ficou no corredor. Ai, que ódio, na moral. Eu vou dar uma de Drizze aqui. Meteor Alt F4. As costas, Ficou. Tem dos dois lados aí, tem desse outro. Tem aqui também? Tem. Ai, 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 ai. Deu as costas, mano. Aliados neutralizados. Dois, não? Tinha, tinha nas suas costas, eu falei. Vai mais pelo corredor. É isso aí, ó. Do corredor, é isso aí. Ah, então... Ah, não, então nesse. Eu pensei que era no outro. Não, porra, você pingou, você falou. É aqui, ele pingou, era ali, ué. Corredorzinho, show. Ah, beleza, então. Filho da puta, não comeu. Dá três contra um também, velho. Idiota já. Ai, que raiva. É por você, eu tô a cara pra bater. Proteja as bombas. Por que que o Drizze não tá aqui? Sei lá, o Drizze agora ele só pensa em... Sexo e cães. Cachorro. Ah, ele tá apaixonado pelo... Por quem? Por quem? Pelo Golden. É, ele deu um nome pro cachorro aliás. Até agora eu só chamo ele de cachorro do Drizze. Não sei. É... Cleitinho. Cleitinho? Cleitinho, meu grau. Entendo? Beleza. Tu quer forçar em algum lugar? Ah, aqui só... Não... Tem que tomar cuidado pra não... Pra não reforçar a divisão das bombas. É isso aí né, mano. É a bomba... V? Não tem nada reforçado lá. Não tem nada. Fiquem de olho nos inimigos que tentam ativar nossas bombas. Eu não sei nem o que cobrir aqui pra ser honesto. Deixa eu te falar que tá feia a coisa. Aham, essa câmera. Eu sou um idiota, na moral. Tô emocionadíssimo. Essa é a real. Com porta e canteiro de obras. Ok. Estão todos na rampa. Espera aí, Pati, que tá aí nessa porta da frente. Tô ligue-se. Tô zerado! Matei um... Blitz aí na sua frente, Pati. Não consegui controlar o reféu da arma. Minhas belezinhas tóxicas estão prontas. Minhas belezinhas estão prontas pra despertar. Tem um blackboard aqui embaixo. Ele me amatou só com um tiro, velho. Tremate passou pro outro lado ali. Ah, outra câmera minha pro brejo. Nossa, olha como ele me amatou. Ele nem mirou, mano. Ele tirou pra cima e me amatou, tá ligado? Red short. Tomei, também. Tem dock por aqui? Não tem. Eu vou morrer for a cheira aqui. Se eu não conseguir vir na bomba... Ah, tomei. Avisa pra mim no corredor quando tiver. Aqui tem ninguém ainda, dos dois lados. Naquele corredor da câmera, vocês estão falando aqui em dois minutos. Ah, tem um blackboard. Marquei. Boa, Filipa. Tem um termite fazendo rapel ao redor, hein. Eu matei o Bucky lá fora antes. Matei o Blitz. Era pra eu ter matado dois, velho. Eu não consegui controlar o recoil. Nossa, que raiva. Não, então, mano. Não, não tá ligado pra te enfrentar esse blackboard idiota pra caralho, mano. Não sei como que ele me matou, tá ligado? Foi, tipo, sem mira, tá ligado? Ele só atirou pra cima e foi. Capfire é monstro. Tem rapel aí ao redor, deixa eu ver. Tem uma câmera minha no corredor, é o que dá pra dar uma ajudada aqui. Ih, quebraram a porta. Estéreo, acho que na sua esquerda, se não me engano, querido. Cuidado. Não. Eu vi o barulho de porta quebrando. A assistência do cara aqui, o Jano. Ali, ó. Na direita. Aí, vai. Que cheiro é isso, mano? Eu tinha apertado, já se viu a demória dele? Eu vi. Nossa, esse RF deve estar com um grande de lá, tem esse porra. Fica, por exemplo, tá jogando Minecraft. Ih, o que é, Filipe? Fica marcando aí. É, tem que entrar. Correu, rapel. Boa, Filipe. Caralho, é só a gente jogar bonitinho, caralho. Você viu? Você viu, Filipe? Eu vi, valeu. Como é que é a calma? Ah, a armada, Filipe. Tem mais glitter na armadão. É bonitinha. Tem uma coroinha. Ai, caralho, eu gosto muito de Blackbird, mas eu vou de ter mais. Você vai querer isso aí, Filipe? Eu vou com esse agora, tá? Isso não... É, já pegaram Blackbird. Mas com você, eu dou a cara pra bater. Mas eu te peço um beijo. Ou, não recebi maqui que eu tava esperando, eu tô muito triste. Do best? Você vai se utilizar seu drone pra localizar as bombas. Eu não recebi Titã. A queda do Titã. Dois. Nossa, tô muito com vontade de jogar esse jogo. Que ódio. No console ou no PC? PC. Eu acho que é em cima, hein. O seu drone achou uma bomba. É, em cima. Eu só pensei... Foda do verão, esses bichinhos, mano. Fecha a janela, liga o ar-condicionado, GG. Os de luz, né? Os formigas com asas. Formiga com asas? Que porra é, senhor? Os formigas com asas. Nossa, é uns bichinhos que nem voar direito sabe. Não é as bruxinhas, não. Eles são muito pesados pra voar, mano. E as asinhas é tudo pequenininho. Vai ter uma rotada, hein. Cuidado, 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 cuidado. Vá até lá e desative-a. Parece que eu dou um tiro em alguém. Passou por mim. Eu tiro aqui na janela, tá? Drone ativado. Ó, derrubei. Ah, derrubei. Merda. De boa, de boa. É bom que a gente não tem mais uma descida. Tá meia vida agora. GG. Vocês acharam uma bomba. Pega um drone aí. Ih, se deu. Deixa pra lá. Nossa, eu tomei muito no foco aqui. Nossa, deu uma kill aqui só por Deus, irmão. Mataram. Ah, morri, mano. Tava recarregando. Morri embaixo, gente. Eu tava com o desativador. Vou matar todos. Eu sei se vai por lá aí, Bobo. Matem mais um. Então, morro tá. É só jogar direitinho, caralho. Sai em cada um. Caralho. Mentira. Filho da puta, mano. Acho que eu tenho que entender ele quebrar o negócio atrás de mim. É me comer. Quer me comer. É me comer. Tá de imbu. Não, eu não sei se eu vou de Valkyrie ou de Caveirinha. Vai de... Vai, Felipe. É você escolhe. Vai de Valkyrie. Boa, Filipinha. Belíssima decisão. Vou de Caveira. Não, vai de Valkyrie mesmo. Mentira. Mentira. Defenda a localização das bombas. Defenda a localização das bombas. Eu vou ficar lá no outro canto pra morro tá. Cadê coletivo? Vou deixar... Ah, gente. Vamos reforçar. Por que que eu reforço em onde, querida? Cadê? Você deve proteger suas bombas. Ah, o cara tá me forçando já. Eu vou morrer pra ele. Então acho que eu faço a melhor. Janela protegida! Deveu o Blackbird. Deixa a cara, Finko. Deixa a cara, Finko. Eu também. Eles todos viram a gente aí. Nossa, eu dei muita sorte nessa, na moral. Ele tá mirado aqui, ó. Pô, não foi o Black que eu levei. Não foi o Finko. Derrubei um. Nossa senhora. Tem mais um bocão. Meu Deus, olha. Mais um. Boa, Finko, caralho. É, mano, aqui, 10 anos. Atrás da vã branca. Atrás da vã branca. Tem, certeza? Tem. Ah, matei. Ih, ih. Valeu, falou. Valeu. Olha, olha o pezinho, olha o pezinho, olha o pezinho. Nossa. Ai, ai, ai. Ele me matou com 10. Ah, foi bonita essa. Ah, me passou. Fazer o que, né? Finkinho ali, ó. 7 barra 2, querido. Só vem. Pra ver o óculos do Brasil, deixa o seu like e um beijo. Oi.